Olá, novamente estamos trazendo mais uma oportunidade no mundo da música, desta vez, uma oportunidade internacional. O nosso canal é repleto de oportunidades e informações deste nosso planeta musical. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para não perder os nossos vídeos, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E agora uma novidade bem legal, escreva nos comentários uma mensagem para alguém que você goste, escreva seu nome, cidade e estado onde mora, sua mensagem poderá ser transmitida por um locutor, através de várias rádios, todas as regiões do Brasil e também algumas rádios do exterior. Realmente muito legal! Participe! Vamos ao concurso! Concurso Internacional para Artistas do Mundo, Manhattan, New York. Competição online, mais de 50 mil dólares em prêmios. O Concurso Internacional de Música de Manhattan foi projetado para promover músicos de todas as idades que possuem personalidades artísticas excepcionais, oferecendo recitais no Carnegie Hall, prêmios em dinheiro, cinco projetos de gravação e muitos prêmios especiais. Nova York é considerada a capital americana da música clássica, e o Carnegie Hall é uma das salas de concertos mais lendárias. No atual contexto de pandemia, o sexto Manhattan International Music Competition foi concebido como uma competição online. A seleção é feita inteiramente por meio de gravações em vídeo. Premiação! Primeira categoria, recitais no Carnegie Hall mais prêmios em dinheiro. Segunda categoria, cinco projetos de gravação. Faixas etárias. Júnior, até 10 anos, incluído, em 1º de janeiro de 2022. Artista jovem, 11 a 16 anos em 1º de janeiro de 2022. Avançado, 17 a 22 anos em 1º de janeiro de 2022. Virtuoso, 23 a 29 anos em 1º de janeiro de 2022. Profissional, 30 anos ou mais, sem limite de idade em 1º de janeiro de 2022. Música de câmara, todas as idades. Disciplinas de música. Disciplina A, piano. Disciplina B, strings. Violino, viola, violoncelo, contrabaixo, arpa, guitarra. Disciplina C, voz, soprano, meso, contralto, tenor, bariton, baixo, contratenor. Em? Disciplina D, ventos latão. Flauta, oboé, clarinete, pagote, saxofone, trompete, trompa francesa, trombone, tuba, eufonium, outros. Disciplina I, acordeão e percussão. Disciplina F, música de câmara. Duos, trios, quartetos, quintetos, cestetos, etc. Recitais no Carnegie Hall em Nova York, pelo menos 12 músicos. Pelo menos 10 artistas solo receberão um Fans Great Award, pelo menos 2 por faixa etária, junior, young artist, advanced, virtuoso, professional. Pelo menos um conjunto de música de câmara, duo, trio, quarteto, quinteto, cesteto, etc. Receberá o Fans Great Award. Os músicos premiados com o Fans Great Award, pelo menos 12 músicos, oferecerão um breve recital no Carnegie Hall. Veio recitar o Hall, no dia 22 de julho de 2022. Prazo de inscrição. 30 de abril de 2022. Resultados oficiais. Anúncio dos vencedores. 31 de maio de 2021. Link do edital na descrição deste vídeo. Gostou desta informação? Então não perca os nossos próximos vídeos. Se inscreva em nosso canal e aperte o sininho. Deixe o seu like, pois ele é muito importante para continuarmos trazendo novas oportunidades para todos. Desejamos muito sucesso. Até a próxima!